É a nossa primeira aula do curso de Jornalismo de Dados para Coberturas Locais. Eu sou o Juan Torres, eu sou coordenador aqui do curso. Eu, enfim, sou jornalista também, tenho alguns anos de experiência com jornalismo de dados e estou muito feliz, quem está participando lá do chat, já deixei meu depoimento lá. Estou muito feliz com esse curso, a gente está bem empolgado na Escola de Dados de poder oferecer esse curso pela primeira vez, com esse recorte local. Enfim, muito satisfeito com a diversidade que a gente está conseguindo atingir também com esse curso. Diversidade em todos os sentidos, inclusive territorial também, que era um dos objetivos. Enfim, bem-vindos então ao curso. Só dois recados importantes. Durante essa aula ao vivo, a gente vai pedir, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas pelo chat. Como são muitas pessoas, a gente vai pedir para deixar todo mundo mudo e sem vídeo. E vai ter uma equipe nossa também ajudando nisso. Mas então fique à vontade a qualquer momento para fazer as perguntas no chat. Uma outra coisa importante dessa aula é que eu vou, na verdade ela já está gravando, então a gente vai gravar essa atividade até para ficar, para quem não puder participar ao vivo, poder assistir depois. Enfim, eu queria, antes de passar a palavra para o Pedro, eu queria agradecer a toda a equipe da Escola de Dados. Eu já participo de atividades e de cursos e tal da escola já tem alguns anos e essa é a primeira experiência em que eu estou participando diretamente da produção de um curso online. Então, como eu falei, estou muito satisfeito com o resultado, muito feliz, mas esse curso que vocês estão assistindo, ele definitivamente tem um trabalho imenso da equipe da escola por trás. Então, eu quero agradecer ao Adriano Belisario, que é o coordenador da Escola de Dados, pela confiança para oferecer esse curso. A Marília, a Edilane e a Isis, que estão aí sempre na linha de frente do trabalho da Escola de Dados. Se vocês quiserem dar oi, Adriano, Marília, Isis, Edilane, eu não sei se está online. Não sei se a Edilane está aqui agora. Vamos dar um aí rapidinho para não atrapalhar muito da aula, mas só reforçar aí que estamos muito felizes de receber todo mundo no curso. Estamos acompanhando pelo chat e colaborando aí como possível. Vamos acompanhar aqui na atividade ao vivo também. Estamos à disposição, uma felicidade de ter vocês com a gente. Oi, pessoal, eu sou Marília, eu atuo no apoio pedagógico da Escola de Dados e também estou aqui no chat dando uma olhada nas mensagens de vocês, aguardando as perguntas. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. E fiquem ligados nos próximos dias que a gente está planejando um tutorial sobre a FNAD contínua, com mais informações aí do IBGE. Vocês já viram, assistiram com certeza aos vídeos do Pedro, mas a gente vai ter mais conteúdo por aí nos próximos dias. Então, fiquem ligados aí. Oi, pessoal, eu sou a Isis, eu sou da Comunicação da Escola de Dados e se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, podem mandar um e-mail para escoladedados.org.br que eu vou responder para vocês, tá bom? Legal, gente. Tem uma outra pessoa que não está aqui também que eu queria agradecer em especial, que é o Paulo Koba, que é o nosso editor de vídeos. Essa experiência online é muito desafiadora e o Paulo tem um trabalho imenso, uma responsabilidade imensa de colocar esse curso no ar também. Então, fica registrado um agradecimento a ele. E, obviamente, agradecer a todos os instrutores, o Pedro que está aqui com a gente hoje, mas nas semanas seguintes a gente vai estar também com a Cecília do Lago, com a Ana Carolina Moreno, com o pessoal da Fiocruz, o Diego, a Mônica, o Rafael. E, por último, a gente vai ter a Maria Vitória Ramos do Fiquem Sabendo. Então, agradeço muito a eles pelo incrível conteúdo que eles produziram para o curso. Vocês já tiveram aí contato com a primeira semana, com o que o Pedro produziu. E, naturalmente, agradecer a vocês por confiarem na gente, confiarem no curso, confiarem na atividade. Então, espero que sejam cinco semanas de muito aprendizado para todo mundo. Então, não vou mais tomar o tempo do Pedro aí. Vou passar a palavra para o Pedro. Não sei se já tem perguntas. Enfim, vocês podem ir mandando, mas a ideia hoje é vocês fazerem as perguntas do que for do conteúdo que vocês já tiveram contato essa semana, ou qualquer outra informação em relação às bases de dados, às pesquisas do IBGE. O Pedro está aí para responder e também resolver o desafio que ele deixou, que é outra ideia também dessa atividade. Pedro, todo seu. Obrigado, Juan, Adriano, Isis, Marília. Obrigado também pela confiança, porque é a primeira vez que estou dando uma aula. Assim, ainda mais nesse formato online, eu agradeço ao Poba também. Com certeza, se vocês gostaram do conteúdo, a edição tem uma grande responsabilidade aí também. Foi um trabalho muito bem feito, muito show. Então, gente, antes da gente entrar no desafio propriamente dito, que eu deixei para vocês, vou fazer um breve resumo aqui de cada tópico e ouvir um pouquinho de vocês também as dúvidas. Vocês podem ficar à vontade aí para interromper, o pessoal está monitorando o chat. Vocês podem também, acho que tem a possibilidade de abrir o microfone também, mas chamem a atenção ali pelo chat. Se a gente interrompe, a ideia é que seja uma conversa nesse primeiro momento. Não tendo perguntas, a gente cai dentro do desafio para chegar aí nas soluções. Então, assim, qual foi a ideia do curso aqui? O primeiro módulo foi justamente a gente mostrar como vocês vão... A gente acredita que conhecendo a estrutura do portal e do IBGE, as pesquisas, vai ficar muito mais fácil vocês chegarem e saber o que vocês estão procurando. Então, a gente começou ali, falou um pouco da PNAD Contínua. Isso que a Marília falou, a gente está querendo fazer um outro material, explorando também os microdados dela, para vocês terem outras possibilidades de trabalhar com essas informações produzidas pela pesquisa. E a PNAD Contínua realmente é o carro grande, carro-chefe nesse momento aí do IBGE. É a pesquisa amostral, né? E ela é carregada justamente pelo censo, né? Que acontece de 10 em 10 anos, o próximo aí está previsto para o ano que vem. Depois, a gente entrou um pouquinho no CIDRA e a gente começou a privilegiar aí as pesquisas que tem dados para todos os municípios, né? A gente falou um pouquinho das pesquisas econômicas, né? Da agropecuária, fez um cruzamento ali com a estimativa da população, né? E quando você pensa ali na estimativa da população, em todos os municípios, ela, se você saber o dado, a quantidade de pessoas do seu município, ela é importante para uma série de matérias, né? Dependendo do que você estiver trabalhando, você vai precisar ter um comparativo ali do total da população para ter uma comparação dependendo do que você quer apresentar. Então, a pesquisa é realmente muito importante. Depois, aí sim, a gente começa a entrar efetivamente no censo, que realmente é a única pesquisa que vai chegar ali até o nível de bairro e até aglomerado subnormal, né? Que vocês agora já sabem o que é, para quem não conhecia o conceito. E realmente, aí eu... A terceira parte, a quarta parte, que vai ser o REGIC, né? A REGIC, que é uma pesquisa extremamente complexa, né? Minha vontade... Na verdade, para cada módulo desse, a minha ideia inicial era trazer uma pessoa do IBGE diferente para falar, mas não ia ser possível. Aí coube a mim aqui conversar, eu fiz uma série de conversas com os próprios colegas lá para tentar trazer, pelo menos, o mais importante, tentar simplificar, às vezes, alguns conceitos complexos. A REGIC é especialmente complexa. Aqueles 15 minutos da aula, com certeza, não vão dar conta de toda a complexidade que ela representa. E, finalmente, o filé mignon do curso, que foi o desafio para a gente trabalhar efetivamente com as planilhas dos aglomerados. Um dado recente, de 2019, foi justamente divulgado antecipadamente para ajudar nesse conceito de pandemia. E quem sabe que os aglomerados, as comunidades, favelas, o nome que vocês queiram dar, tem um adensamento populacional mais elevado, às vezes, as condições de saneamento básico não são adequadas. E a gente está trabalhando com um dado muito recente, 2019. Então, a gente está indo contra o lead, contra a pirâmide invertida. Deixamos a melhor para o final. Mas, com certeza, vocês vão... Espero que vocês tenham conseguido resolver o desafio. Mas, se não, a gente vai resolucioná-lo aqui agora. E, se tiver alguma pergunta, vou perguntar para o Juan, se tem alguma questão. A gente vai poder ir respondendo. E, aí, não tendo, a gente entra efetivamente no desafio. Temos? Pedro, eu acho que você pode... Ah, Marília, quer falar? Não, é, está tranquilo. Não, eu só ia comentar que a gente está aqui monitorando o chat e o pessoal disse que está vendo ainda o módulo de nivelamento. Tem o pessoal elogiando também. E eu falei, estimulei aqui o pessoal para pensar naquelas dúvidas que surgem justamente na hora de criar pautas, escrever matéria, o que precisa, né? O que a gente pode tirar de dúvida. Mas o pessoal aqui está começando a movimentar. A gente vai monitorando. O Juan ia falar alguma coisa, né? Não, eu ia dizer justamente isso, que está tendo comentários em relação ao curso. A gente está acompanhando aqui e pegando os feedbacks. Obrigado, gente, mas fiquem de novo à vontade para fazer perguntas específicas do conteúdo, quem já conseguiu acompanhar as aulas do Pedro. Se não, Pedro, aqui, o Alexandre acabou de mandar uma pergunta. Eu já ia te liberar para você fazer o desafio, mas eu vou pegar aqui a pergunta do Alexandre primeiro. Sobre as tabelas de dados, existe uma documentação sobre os termos usados, tipo dos aglomerados subnormais? Sim, sim. Acho que já é um bom gancho para você começar aí o desafio, né? Porque o desafio tem um pouco disso. Antes de a gente entrar na tabela, na verdade, então, é o seguinte, a gente pode até começar... Ah, não, já começaram as perguntas, senão não vou entrar ainda. Mas toda... Já que a gente sabe o que a gente está procurando, se a gente quer saber a pesquisa específica, no próprio portal do IBGE, você identificando a pesquisa, tem lá na coluna esquerda, vou começar a navegar aqui com vocês, e sempre tem o... Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Sempre tem a documentação, as notas técnicas, metodológicas. No próprio CIDRA, quando você extrai a tabela embaixo, a gente tem... A gente tem... Algumas notas explicando alguns conceitos. Então, é importante, por exemplo, se você quiser aqui em... Vamos lá na PNAD contínua, né? Eu fui lá em Estatísticas, População, PNAD contínua. A estrutura do portal é sempre essa, tá? Você vai chegar no nome da pesquisa e vai procurar. E tem aqui as informações técnicas. Então, tem algumas explicações metodológicas. Você pode também... No caso aqui da... Fiquei em download, se eu não estou enganado. Se você quiser algum conceito específico, sempre a gente tem a publicação. Então, no caso aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Da divulgação mensal. Porque, geralmente, essas questões aqui são as mudanças que podem ter acontecido. Mas aqui, depois eu posso procurar um pouquinho mais de calma. A gente consegue achar... Na verdade, no produto em si... Aqueles que são só as notas técnicas. Estava procurando... Porque a gente tem, sim, na divulgação, né? Na publicação dela. Por exemplo, eu venho aqui em outras informações, notícias e releases. Deixa eu clicar aqui no release mais atual. Que é a PNAD continua trimestral. Deixa eu ver se a publicação está vinculada. Ela já está. Então, eu saí lá da página, né? Da página da pesquisa. Vou voltar aqui, porque eu acho que eu fui muito rápido. Fui na página da pesquisa, tá? Vim aqui em outras informações. Procurei a última divulgação dela, né? Que o release é a notícia que a gente produziu. Ele me levou... Deixa eu sumir isso aqui que eu não estou conseguindo visualizar. Isso. Ele me levou para o... Eu cliquei, né? Ele me levou para o release. Vou clicar aqui de novo. Tá. E ele me leva para a página da publicação, né? Que a gente chama para a biblioteca do IBGE. E aqui, efetivamente, a gente tem o... O texto, né? Que é feito pelos técnicos. Tá? E aí é um grande PDF que tem a explicação dos conceitos, né? E tem uma análise. E a partir desse documento que a gente elabora os releases para a imprensa. Tá? Então, toda a pesquisa, geralmente... Se você não achar diretamente na página da pesquisa aqui... Dela... Que depende. Às vezes a estrutura muda um pouco. Eu recomendo você sempre procurar... Vê aqui em Outras Informações. Isso é padrão para todas as pesquisas. E Notícias e Relizes. E aí ele vai ter um agrupador, vamos dizer assim, na ordem cronológica. Você clica na notícia ou no release que você estiver procurando. Aí vai te levar lá para a agência de notícias. E aí sempre tem o release com material de apoio. E aí tem a publicação da respectiva pesquisa. Tá? Eu tenho quase certeza que tem aqui também. Mas agora, como tem muita informação, eu não estou achando. Então, pode usar esse caminho. É certeiro, tá? Então, para todas as pesquisas, você pode seguir aqui. O que você vai achar. Tá bom? Pedro, tem uma outra pergunta aqui do Frederico que já não é só dele. Outras pessoas manifestaram que têm a mesma dúvida. A linguagem utilizada nas variáveis das pesquisas no site do IBGE é um pouco complexa. Tem alguma bibliografia que facilite lidar com essa linguagem ou só com a prática constante para adquirir uma maior intimidade? Essa pergunta é muito boa, na verdade. Porque é um desafio que a gente encara internamente. O tecnicismo dos estatísticos. E é o nosso desafio de tentar transformar essa informação em... A informação que o estatístico produz é o que vai estar no jornal no dia seguinte. Só voltando. Um exemplo disso aqui. Os conceitos. Eu cheguei lá no PDF. Aqui estão alguns conceitos. Pessoas desocupadas. A gente tem a taxa de desocupação. Mas no jornal vai estar o desemprego. Mas no IBGE trata como desocupação porque desemprego é só quem não estaria empregado. Na categoria de empregado. Então, tem algumas idiosincrasias da própria pesquisa. No momento, a gente está tendo esse trabalho até de ranquear melhor nos sites de busca, no Google. A própria agência de notícias tem esse esforço. A gente já conseguiu, negociando internamente, flexibilizar alguns conceitos. Então, por exemplo, amanhã a gente vai ter a PNAD contínua mensal. Se não estou enganado, o trimestre encerrado em julho. Se não estou enganado, eu vou checar depois. Amanhã às 9 horas vai estar divulgado. Você vai ver que o release, que é um produto mais técnico, mais ali com os destaques, ele vai ali ser muito fiel ao conceito da pesquisa. Mas sempre anexo a ele, a gente vai ter a PNAD, a notícia. Que aí, realmente, a gente vai trazer algumas informações um pouco mais próximas de realmente do que sai nos jornais. Então, por exemplo, aqui a gente está falando do desemprego. Mas se você for ver o respeito do release, ele vai estar lá de desocupação, cresce em tantos UFs e tal. Aqui a gente está estado. Então, a agência de notícias é uma etapa desse processo de aproximação da estatística da sociedade. Esse trabalho que a imprensa, claro que a agência de notícias do IBGE não vai conseguir ocupar esse espaço. Mas, por exemplo, até para os veículos que não têm condição de participar de uma coletiva ou não estão familiarizados com o IBGE, a ideia é que eles peguem esse conteúdo da agência de notícias, supostamente já vem pronto, já vem uma notícia pronta ali que ele pode complementar ou não. Ele pode pegar aspas dos técnicos dali também. Então, nesse sentido, a gente está caminhando nisso. É um trabalho constante que a gente, em reuniões periódicas com os técnicos, para avançar nesse sentido. Mas é isso. Os conceitos de cada pesquisa são muito diferentes. Então, é realmente um grande desafio tentar consolidar isso como se fosse um documento só. Mas, realmente, a prática vai te levar... Eu estou há três anos e pouco no IBGE. Quando eu cheguei, eu também estranhei muita coisa. Hoje em dia, eu já... Ajuste sazonal, por exemplo. Enfim, tem uma série de conceitos que só a gente... A prática vai te ajudar a compreender melhor. Nós estamos no caminho. Legal. Pedro, o Fernando tem uma outra dúvida que é o seguinte. Ele fala que o número de pesquisas e recortes são muitos dentro do IBGE e que isso torna muito exaustiva a busca pelos dados quando o jornalista está ali na ânsia de conseguir uma pauta. Então, eu queria saber se você tem algumas dicas, além daquilo que você já apresentou nos módulos, de estatísticas e pesquisas que têm o mais potencial de gerar pautas. Pensando no jornalismo de dados, se a gente for pensar no dia a dia, na rotina, eu te recomendaria realmente ir no portal e ir direto nos indicadores chaves, que são os indicadores mensais e econômicos. Agora, para você... Aí, agora, realmente, que é, por exemplo, a inflação, a taxa de desocupação, que são divulgações que são mensais. Então, eu recomendo você dar uma olhada ali para dar um panorama... Porque, na verdade, o que acontece? As pesquisas estruturais que são divulgadas ano a ano, anuais, elas meio que são consolidadas dessas divulgações que são mensais. Então, eu recomendo você dar uma olhada aqui nesse painel de indicadores e ele te dá um panorama de o que o IBGE está produzindo. E aquilo, né? Eu falei até na minha biografia, e ali são 200 divulgações por ano, que a gente faz mais ou menos. São mais de 50 pesquisas. Então, realmente, é complexo. E é para pensar também na parte jornalismo local mesmo. Vocês podem... É tipo, pelo portal, não é tão fácil você identificar qual pesquisa que tem dada para o meu município. Mas acho que no segundo módulo, quando eu estou apresentando o CIDRA, quando a gente está indo ali a trabalhar com a estimativa, com o PIB dos municípios, se eu não estou me lembrado agora, você consegue lá no CIDRA, vou aqui direto nele, você consegue aqui pelo acervo procurar, né? Filtrar ele pelo meu município, pelo nível territorial, bota o município, e aí ele já me dá as pesquisas que tem dados municipais, né? Estou repetindo aqui. Ele vai me trazer. Então, assim, realmente, não tem muito atalho, tá? Eu queria... O curso, o trabalho que a gente desempenha no dia a dia, é um caminho para isso. Agora, você vai... Esse processo de aprendizado, para você achar a falta... Ah, uma coisa importante. Desculpa, eu me interrompi. Mas uma coisa que pode facilitar você a se planejar, eu acho que eu não falei isso nas aulas gravadas, é você vir aqui em próximas divulgações, tá? Portal do IBGE, próximas divulgações aqui em cima. Aqui, assim, tem esses indicadores conjunturais, o IPCA e tudo mais. Tem até... Geralmente, em dezembro, início de janeiro, já divulga o calendário do ano inteiro, tá? E esse calendário realmente não muda. Só, por exemplo, quando aconteceu uma pandemia, a PNAD Contina, por exemplo, foi adiada algumas divulgações. Mas foi realmente um caso extraordinário. Então, aqui você consegue se programar, né? Saber botar... Às vezes ligam lá para a nossa assessoria, perguntando quando é que vai ser divulgado, que dado que vai ter essa semana. Mas está tudo aqui público, só você se programar. E tem também as pesquisas, os produtos geosscientíficos e as pesquisas estruturais, elas também são pesquisas anuais, né? Como ela é um pouco mais flexível a data, tem pelo menos um mês aqui da divulgação. Por exemplo, agora em outubro, a gente vai ter a PAN, a PPM e a PEVs, que são pesquisas econômicas, tem dados para todos os municípios. Vocês já podem começar a se programar aí para fazer a cobertura delas. Tá bom? Desculpa, gente, o tempo é muito curto. Eu estou tentando sintetizar aqui. Essa dica do município é muito legal, né? Procurar pelo acervo e procurar as pesquisas que têm dados municipais, né? Isso é um atalho bem legal. Lembrando que aqui, bota o município, mas tem município de capital também aqui, tá? Só toma cuidado com isso. A PNAD Contina vai estar aqui, ela não vai ter para todos os municípios, só para as capitais. Mas a maioria aqui, você vai conseguir por seu município. Legal. Eu acho que vou fazer mais uma pergunta, até para dar tempo depois de você fazer o desafio. A Luana perguntou aqui se... A pergunta dela é bem interessante. Como o último censo é de 2010, ela quer saber se esses dados são válidos para fazer pauta hoje. Qual é a sua opinião? Com certeza. A missão do IBGE é retratar o Brasil e fortalecer o exercício da cidadania, né? Em síntese é isso. É importante que os censos, eles acontecem de 10 em 10 anos, é uma grande operação. Vai a todos os municípios, vai a todos os domicílios de todos os municípios. Não me canso de falar isso. E ele é um recorte, é um retrato daquele ano, né? Em 2010 estava assim. Dependendo do dado, ele é válido sim. Você pode... Ademais que algumas mudanças são muito estruturais e demoram um tempo para acontecer. Então, dependendo do indicador que você está trabalhando, ele pode ser sim um gancho para você fazer uma matéria, né? Claro que com a ressalva de que o censo, que o dado é de 2010, claro, você tem que dar essa fonte. E assim, agora, nesse momento que a gente está chegando próximo do censo 2021, isso por si só já é uma falta também, né? Como estava... O retrato era assim em 2010, como vai ser em 2021? O IBGE não vai fazer essa previsão. mas isso é uma questão que pode ser... Você pode perguntar isso para especialistas, para gestores públicos, né? O que ele... Digamos que tem um gestor público que tenha... Que trabalhe, trabalhe essa década toda. Ele pegou o município dele com aquela situação no censo 2010. Como é que está hoje em dia? Como é que ele... Que mapeamento que ele fez com base no censo, por exemplo? Como é que ele usou o censo para mudar a realidade local ali dele? Aí ele vai dar a opinião dele, vai dar os argumentos dele, mas o censo 2021 que vai ser o grande chancelador aí dessa mudança, né? Então, acho que sim, é super válido no censo 2010. Lembrando que realmente tem essa escassez de dados a nível municipal, né? Então, feita essa ressalva com o dado de 2010 e dependendo da complexidade do assunto, acho super válido. Já porque o dado é antigo que ele não é mais válido, entendeu? Legal, Pedro. Depois tem uma pergunta do Dreyf. Já vou te liberar para você fazer o desafio. Eu queria só passar pelas perguntas do pessoal aqui. O Dreyf está perguntando o seguinte. Se os dados do IBGE seguem a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, dado a centralidade do IBGE para as políticas do SUS e SUAS, por exemplo, como se dá essa interface de legislação dados da saúde? É Dreyf ou Dreyf? Eu fiquei na dúvida agora que é do Dreyf. É, eu... Desculpa, eu falei Dreyf, eu não sei exatamente como se pronuncia. Eu vou na tua. Vou chamar de Dreyf, senão ele corrige a gente. Me perdoe, viu, Dreyf? Se for Dreyf, me perdoe. Costuma acontecer comigo também, as pessoas confundem Juan e João. é bem comum. Dreyf mesmo, ele está dizendo aqui. Obrigado. Dreyf, sim, essa pergunta é difícil. Assim, o fato é que as pesquisas de saúde do IBGE e, por exemplo, PNS, que a gente está divulgando os módulos agora, a pesquisa nacional de saúde, assim como a PNAD-COVID, que está em campo também agora. A PNAD-COVID é uma pesquisa que queria ter falado no curso, mas não teve tempo. Está em campo também com divulgações semanais. Todas as pesquisas relacionadas à temática de saúde, se não todas, mas quase todas elas, elas têm um diálogo permanente ali com o Ministério. O Ministério entra como parceiro, às vezes como até faz parte da verba da pesquisa. Então, geralmente, o trabalho é muito bem casado, muito bem articulado. Agora, se realmente a questão da legislação, eu vou te pedir para, de repente, você me refazer essa pergunta, a gente pode ir conversando pelo chat, que realmente, aí nesse sentido, você está dentro de um tema muito específico, eu vou ter que consultar a área técnica, porque realmente eu não vou saber te dizer exatamente até que nível que a legislação do IBGE, que a legislação para a produção de estatísticas públicas, ela está ali para e passo dependendo da legislação do plano que você está falando, eu não tenho essa informação aqui agora, eu realmente não sei. Então, deixa eu consultar os técnicos, depois a gente vai trocando pelo chat. E, gente, lembrando aqui, o curso termina em meados de outubro, ali, final de outubro, mas a assessoria de comunicação do IBGE, que eu faço parte, continua. Então, assim, não se desesperem, o tempo aqui é exíguo mesmo, e depois eu vou conseguir atender as dúvidas, independente de quem fez o curso ou não. Todo mundo vai, eu vou estar aberto até, vou seguir aberto lá o e-mail do IBGE, nosso telefone, vai seguir disponível para vocês, tá bom? Tá, Dreif? Então, eu vou, fico te devendo essa, tá? Beleza, Pedro. Vamos, então, acho que podemos avançar aí com o desafio para o pessoal ver e também quem não tiver feito o desafio, eu acho que vale a pena também acompanhar, porque, assim, eu acho que é uma motivação também, toda aula, todas as aulas da semana seguinte vão ter esse desafio, né? A estrutura é a mesma, então a gente vai ter um quiz e o desafio semanal e é sempre ter uma pitadinha mais de dificuldade no desafio, que é justamente para vocês, enfim, exercitarem o que aprenderam aí durante os módulos. Fala, Pedro. Obrigado. Bom, gente, vamos nessa, então. Espero que vocês tenham conseguido resolver, tá? Então, vamos lá. Para começar, vamos responder essas quatro perguntinhas, tentar ser bem objetivo. Então, vamos primeiro baixar as tabelas, né? O primeiro passo é acessar o portal do IBGE. Então, vamos lá. A gente vai em Geosciências. Ô, Pedro, desculpa, talvez seja legal você só recapitular qual era o objetivo do desafio, qual era exatamente... Perfeito, desculpa. Não, então, retomando aqui. Essa base dos aglomerados sobre normais, ela é uma base preliminar, né? Todos esses dados, eles vão ser divulgados antecipadamente, justamente pela questão da pandemia, tá? E a ideia, ele vai servir como norte para quando o censo 2020 e 2021 for a campo, o censo vai confirmar ou refutar o que está nessa base de dados aqui. Então, a ideia para a gente é justamente estar trabalhando com um dado bem recente, bem atual, em 2019, para esse nível de detalhe que a gente está trazendo, um dado bem atual. E a ideia é justamente a gente identificar aqui a proporção de aglomerados a menos 2km de hospitais, unidades de internação, basicamente. E por que menos de 2km? Porque a gente vai achar um número aqui bem surpreendente, e a gente vai questionar, talvez, será que eles estão distantes assim? E se não estiverem tão distantes, será que o problema é realmente a estrutura daquele local? Mas isso a pesquisa não vai mostrar a questão da estrutura, só a distância. Vamos fazer essa pergunta também em termos de distância dos aglomerados para as unidades básicas de saúde, que é assim, aquele primeiro atendimento, uma atenção primária à saúde. E vamos também atualizar, lembra que a gente não pode comparar os dados de 2010 com de 2019, que é uma metodologia diferente, em 2010 nós fomos realmente a campo, o censo, e agora a gente usou imagens de satélite, nós não conseguimos ter as reuniões com a prefeitura para garantir que aquele aglomerado subnormal é realmente irregular, então tem uma série de debates, a gente não sabe também se esse aglomerado que foi contabilizado agora, ele já existia em 2010 e por uma falha na coleta ele não foi contabilizado, então tem uma série de pormenores que, claro que você pode botar uma matéria, você pode botar os dois dados, mas sempre fazendo essa ressalva que não são diretamente comparáveis por essa série de questões que eu falei até nas aulas que a gente gravou. Daí depois a gente vai falar aqui um pouquinho do estado com maior proporção de domicílios aglomerados e finalmente o município com a maior proporção de domicílios aglomerados. Vamos cair dentro então? Então vamos lá. A gente clica no portal do IBGE, vamos em geossciências, tá? Sempre confunda, tipologia do território, né? Tipologia do território, isso aí. vamos no tema do liberado subnormais. Ô Pedro, eu acho que você se confundiu é um alívio para muita gente. é que na aula ao vivo tem edição, então se eles soubessem ativar e volta, assim, a edição realmente faz mágica e é isso mesmo, não dá. 50 pesquisas, conceitos totalmente diferentes, então a gente vai se confundir mesmo e a ideia é essa, a ideia é ser o mais próximo da realidade possível, né? Ao longo desse processo aqui agora, vocês vão ver que a gente vai identificar alguns probleminhas na tabela e a gente vai corrigindo, tá? Então vamos lá, ó, não é em downloads e acesso ao produto. Isso. Isso também, só complementando, Pedro, por isso também a gente sempre dá a dica de, mesmo quando você está trabalhando com dados, assim, né? Você tem que ouvir especialistas, ligar para as fontes, como você mesmo falou, né? A assessoria continua, liga para a assessoria quando você está com dúvida de onde que está determinada informação, determinado dado, né? Porque é realmente muito difícil você mapear todos os órgãos e todos os dados que existem, não é impossível, né? legal, desculpa, segue aí, igual. É isso mesmo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar a base tabular, né? Que é o plano tabular, todas as tabelas, quem já baixou vai ver que tem umas, são quatro, as cinco tabelas em formato do Excel e em formato ODS, né? Que é o formato do LibreOffice, que é um software livre, tá? Então, você vai clicar aqui, baixar a base tabular e fundamental que você baixe o Leia-me também, tá? Sem o Leia-me, você vai ter que adivinhar o que significam aquelas colunas. Então, vamos lá. Vou simular aqui, eu cliquei, Eu já fiz o download dessas tabelas. E no caso aqui, é para responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é a proporção de aglomerados subnormais a menos de dois quilômetros de distância, né? De estabelecimentos de saúde que suporte, observação, internação, função dos hospitais. Então, eu baixei aqui o meu, né? Eu baixei aqui a base tabular, né? Ele vai vir um arquivo zip, você vai extrair ele, tá? No meu caso aqui, eu consigo baixar aqui direto, mas pelo próprio Google Sheets você consegue fazer isso também em softwares gratuitos, tá? Não tem dificuldade, se alguém tiver alguma dificuldade fala comigo e depois eu posso auxiliar, mas não tem dificuldade nenhuma, tá? A gente abre aqui as bases. Para a gente trabalhar no... Antes disso, eu já decorei, né? Algumas coisas. Então, antes disso, eu sugiro que vocês abram o Leia-me, na verdade, tá? Eu vou abrir aqui no meu computador. E aí, gente, o que eu fiz aqui? Para facilitar, né? Vocês vão ficar, eu não ia ficar assustado com essa série de textos em PDF. Eu marquei aqui, basicamente, as planilhas que a gente vai precisar trabalhar, né? Esse Leia-me nada mais é do que um dicionário, né? Do que vai estar lá na coluna. Então, antes da gente entrar, a gente vai precisar sempre, aqui tem, né? Cada uma dessas letrinhas, a gente tem o nome da tabela, né? Que a gente está trabalhando. Repara só. A GSN 2019. A GSN, uma abreviatura aí para aglomerado subnormal, tá? Essa vai ser a tabela que vai trazer, ela está em formato Excel, tá? Nem marquei, mas está aqui. E ela mostra as distâncias em metros para as unidades de atenção primária à saúde, tá? E para suporte em internação, para observação e internação. Então, para essa primeira pergunta, a gente vai trabalhar com essa tabela aqui, tá? Depois, para responder as outras, a gente vai trabalhar com a de municípios e com a de estado, tá bom? Então, eu vou correr ela mais um pouquinho aqui, tá? A tabela 1 aqui, ó. E aí, cada coluna que a gente vai ver lá, quando for abrir finalmente a tabela, tem a descrição dela. A gente não, eles não colocam a descrição certinha, Bonitinha, porque realmente o software que gera a tabela, o campo de caracteres é muito limitado. Então, ele não vai conseguir, ele tem que botar realmente um código para isso, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com duas colunas, tudo o que eu estou vendo. A gente vai trabalhar com a coluna dos municípios e com a coluna da distância, né? Então, deixa eu abrir lá a tabela e a gente vai intercalando ali a tabela com o funcionário. Vamos abrir aqui a tabela AGSN, eu vou levar ela lá para o meu Google Planilhas, tá? Eu já estou logado aqui. A gente vai importar exatamente como a gente fez com as demais. Vou criar um em branco. Eu vou importar. Eu vou arrastar ela aqui, tá? Eu vou substituir essa planilha. Engraçado quando vai entrar. Pronto. Aí você toma aquele susto, né? Ele está carregando, você toma aquele susto, um monte de código aqui. Então, vamos lá. A gente quer saber a primeira coisa aqui, vamos dar uma travadinha aqui no meu cabeçalho, né? Para facilitar. Então, basicamente a pesquisa aqui, você vai ter que realmente dar uma lida no dicionário. E assim, a ordem aqui é a mesma ordem da distribuição aqui, tá? Você está dizendo bem objetivo, o que a gente quer saber? Então, a quantidade de municípios, a quantidade de aglomerados subnormais é menos de 2 km de hospitais. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome do aglomerado. Então, ANM, a GSN, a gente vai trabalhar com essa aqui, tá? Com essa tabela, com essa coluna. E vamos trabalhar também com um A, a gente tem que procurar aqui o município onde está localizado, o número de domicílios localizado, distância em metros de aglomerado subnormal para o estabelecimento de saúde com suporte e observação e internação mais próxima. Então, realmente, são os hospitais aqui, que a gente está, que é a nossa primeira pergunta. O nome do campo é OHDIST, Unidade Hospitalar Distância, com aproximação. A gente vai trabalhar com ela aqui. Vamos procurar ela. Essa aqui. Vamos adicionar um filtro. Você repara que tem umas vírgulas aqui. Vamos dar uma limpadinha nessa, nesses números todos. para facilitar. Então, o que ele está me dizendo aqui? No Maranhão, o aglomerado 12 de outubro em São Luís, o hospital mais próximo desse aglomerado fica a 1.700 metros, 1,7 quilômetros. E lembra que eu falei a questão do... A pergunta, ela está perguntando justamente aglomerados a menos de 2 quilômetros. Quanto? Qual a proporção disso? Então, eu vou colocar um filtro aqui. Ele está pensando um pouquinho. Pronto. Só lembrando, gente, que eu vou ter que fazer uma proporção. Então, me lembrei aqui vamos lá embaixo. Repara que ele tem uma contagem aqui do número de aglomerados. Então, vamos lá embaixo. Deixa eu aumentar aqui. Me dá umas linhas aqui para ter um respiro. São 13.151 aglomerados subnormais identificados em 2019. Então, vou deixar só... Vamos recordar esse número aqui. E vamos fazer agora a nossa... Então, vai ser o nosso 100%. vamos pegar aqui o H-Dish, que é o indicador que a gente está procurando. A gente vai filtrar por condição. Vamos limpar aqui. menor ou igual a ou menor que? 2.000 metros, né? 2 quilômetros, não é isso? Quem te perguntou? A gente vai selecionar tudo. Vai dar um ok aqui. Então, vamos ver agora quantos municípios estão a menos... Quantos aglomerados estão a menos de 2 quilômetros de hospitais, tá? Ah, uma coisa que é legal, a gente pode fazer uma contagem disso, tá? O filtro, ele também é possível fazer a contagem. Então, o que a gente pode fazer? Lembra que é 13.151, né? O total. Agora, eu quero saber quantos... quantos aglomerados estão nessa situação, né? A gente pode simplesmente selecionar todos eles aqui, né? E ver aqui que ele conta já pra gente 8.538, né? Ou então, a gente pode também fazer isso por uma formulazinha chamada subtotal, tá? Eu acho legal. No caso aqui, a gente vai botar o número 3, que ele vai... é o número que representa o número de cada... Ele vai contar os valores, tá? E aí... Vamos ver se vai dar certo. 8.538, certinho. Tá? Depois eu vou compartilhar com vocês, que eu achei aqui no suporte do editor do Google. Esse subtotal é bem legal que você consegue fazer uma série de operações dentro do filtro. Tá? Depois eu compartilho esse link com vocês. No caso aqui, eu usei o 3, isso é uma contagem de valores mesmo. E ele já me deu o número lá. Então aqui, gente, é só a gente fazer agora uma regrinha de 3, né? Isso aqui vai ser o meu 100%. Não tem mistério. A gente quer saber, a gente vai fazer... Vai abrir um parênteses aqui. Vai fazer isso vezes o número de aglomerados a menos 2 km vezes 100 dividido pelo total. 64,92, certo? Então, assim, quase 2 terços dos aglomerados subnormais, das favelas, para falar um pouco em português, estão a menos de 2 km de um hospital. Aí, isso pode servir como uma provocação, como um estímulo para você identificar ali o fato dele estar próximo significa... E aqui estamos falando de unidades de saúde públicas e privadas. É a mais próxima. Então, não é porque ele está próximo que realmente ele tem atendimento. Ou se ele tem atendimento, como é que é a estrutura desse local? Então, acho que fica um pouco aí o jornalismo pode ajudar a... Pode complementar essa informação que a pesquisa está trazendo, tá? Então, a maioria deles, né? quase 2 km está próximo. Mas da estrutura, eu acho que aí a gente pode... Isso aqui é um pontapé para você ir fundo na tua pauta para abordar a questão de saúde dos aglomerados. Beleza? Pedro, eu só quero te interromper para fazer uma pergunta aqui que surgiu. Enfim, já que você parou na primeira parte do exercício, antes você partir e seguir em frente. Eu não sei se é algo que você vai mostrar, né? Mas algo legal aí também é fazer o filtro pelo município, se a pessoa quer olhar o seu próprio município, né? Eu ia comentar isso. Ah, desculpa. Deixa eu, então, só fazer a pergunta. O Felipe está perguntando o seguinte. Algumas vezes, no Leia-me, não há uma definição clara dos conceitos utilizados nas colunas. Qual é o melhor lugar para procurar esse tipo de informação no IBGE? Você vai me mandar um e-mail para comunica arrobaibge.gov.br porque se o Leia-me não te ajudou, você vai te conversar comigo, cara, para eu, de repente... Isso acontece. Eu mesmo, quando eu comecei a olhar com mais atenção para preparar o curso, gente, eu me botei um pouco do outro lado, de usuário do serviço. Claro que eu sou um usuário que eu preciso conhecer, mas quando a gente estava montando o curso, eu identifiquei uma série de pormenores ali, errinhos, coisinhas que não estavam funcionando muito bem e eu fiquei de chato lá no IBGE para ir corrigindo. Nem tudo a gente já conseguiu corrigir, mas esse próprio Leia-me aqui tem algumas coisinhas que não é que não está certo, mas pode estar incompleto. Então, isso vai acontecer. A gente bota lá a máquina para rodar, mas às vezes tem realmente uma falha humana ali que pode acontecer e nem sempre eu vou ter a resposta. Então, o ideal é realmente o Leia-me é o teu, você confia naquilo ali. Se você identificou algum problema, liga para a gente, manda um e-mail, que depois eu vou deixar meus contatos aqui, que a gente vai te ajudar a solucionar e botar você em contato com o técnico, se for o caso, se a assessoria de comunicação não conseguir responder. O próprio Adriano mesmo, eu estava tentando ajudar ele, depois eu vou até perguntar se a gente conseguiu resolver uma questão lá de uma base, uma base de arquivo shapefile, eu estava tentando ajudar ele, não sei se ele já teve resposta. Mas, enfim, é isso mesmo. O Leia-me não te ajudou, você vai ter que falar com a gente. Tá bom? Pedro, a Luana está perguntando se tem como baixar os dados de uma região só ou se tem que baixar a planilha toda obrigatoriamente e fazer o filtro na planilha. Não, o que a gente tem de uma região só se está dizendo grande região, se for isso, de todas as tabelas que estão nesse zip que a gente tirou, a única que vai ter o nome do aglomerado subnormal específico para você achar o aglomerado em si é essa aqui. As outras vão ter o número total de domicílios, o número total de aglomerados naquele município. Então, nesse caso aqui, mas é só você filtrar realmente. Esse exercício que a gente fez agora é um panorama nacional. O que eu recomendo é você fazer a mesma coisa, mas filtrando aqui pela UF, e depois, se você quiser filtrar no seu município, você pode filtrar por ele também. Você pode fazer uma análise em âmbito estadual ou de âmbito municipal, já que eu estou chegando ali até o nome do aglomerado. E fica a seu critério. Respondido? Pode seguir, Romano? Acho que sim, pode seguir. Sim. Beleza. Bom, segunda pergunta. A proporção de aglomerados a menos de um quilômetro? Mesma coisa. Vou fazer uma operação muito parecida. A esperança é que a gente vai trabalhar com outras planilhas aqui. Vou deixar minha pontinha aqui que não está fazendo mal a ninguém. Vou só limpar esse meu filtro. Tá, deixa eu... Tirar isso aqui, ó. Posso tirar ele, né? Pronto. Tá limpinho. Agora a gente vai trabalhar, a gente trabalhou com a unidade hospitalar, agora a gente vai trabalhar com a unidade básica de saúde. A gente volta, então, pro Leme. A distância em metros de aglomerada precisava no H-diste, né? O H-diste, agora a gente vai procurar aqui a distância em metros. Distância do endereço... Ó, repara... Cadê? Ó, repara só. Aqui ele está especificando que é em metros, né? A do hospital. Já a do estabelecimento de saúde primária, ele não está especificando. É, tá? É metros também. Mas, se eu tivesse direto nessa aqui, ia ficar em dúvida, né? Vai gerar um questionamento, talvez gerasse até uma ligação lá pra gente, pra você ter certeza, né? Que ele não está totalmente claro. Mas, essa daqui, a unidade também é metros, tá? Então, vamos lá. A P1-diste, certo? A gente trabalhou com a OH-diste, agora a gente vai lá. Vamos filtrar aqui de novo. E, realmente, essa pesquisa aqui, ele vai dar... Ele dá o endereço do hospital, enfim. Você... Dá uma tabela bem completa, né? Informações aqui. Você consegue identificar exatamente o que você está froturando. A gente está só pensando um pouquinho aqui. Vai puxar o filtro. E, agora, a mesma operação. Lembrando aqui, a P1-diste, né? Repara só. Essas colunas estão falando do hospital e aqui começa a falar da unidade básica de saúde. É que eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá, gente? Filtrar aqui por condição sem que ele permitir. Menor que... Vou botar... Ah, desculpem. Esqueci de dar aquela limpadinha, né? Pra não ficar esse monte de número. Depois da vírgula. Vamos deixar redondinho, né? Agora sim, a gente faz um filtro melhor. No caso aqui, eu vou botar... Deixa eu botar... Menor que... A gente botou... A pergunta pede um quilômetro, né? Vou botar mil metros. E aí, a mesma coisa. Lembrando que o nosso universo ali... Não vou fazer o subtotal, tá? Ah, não. Vou precisar fazer sim. Porque no filtro aqui ele pegou. No caso aqui, eu tô falando do hospital. Aqui eu vou falar do... Unidade básica de saúde, 3.051. Esse vai ser o meu 100% também. Na verdade, eu posso fazer aqui, né? Aqui é o nome do aglomerado. 10.460. 10.000 eu vou repetir, tá? Vou botar a fórmula nesse caso. Repara só. Aqui tava com a fórmula, ó. Ele mudou, viu? Mas tudo bem. Na verdade, ele já fez até a conta pra mim, né? Como já tava na fórmula, ele já calculou pra mim. Eu nem preciso fazer de novo. Mas seria a mesma coisa, tá? Então, a gente tem aí quase... Vou até apagar isso aqui, tá? Isso eu nem tava prevendo. Então, assim, 80%, é quase, né? Dá pra arredondar aqui. 80% dos aglomerados estão a menos de um quilômetro desses atendimentos básicos de saúde, né? Que é aquele primeiro atendimento, tá? Também é uma... O mesmo discurso. Mostra que a distância, né? A gente tem, às vezes, aquela ideia do aglomerado de se realmente ser um lugar totalmente precário, isolado. Mas aqui, eu moro no Rio de Janeiro. O Rio, especificamente, tem essa integração muito forte, né? Da favela e do asfalto, como se diz. Então, realmente, tem a Rocinha ali que tá numa região super central. Ela tá próxima dos hospitais. Mas será que realmente essas pessoas recebem o atendimento? Como é que é a estrutura desses hospitais? Isso aí, a gente deixa pra vocês descobrirem. Tá bom? Então, é isso. Em termos de hospital, é aí todo esse cruzamento. Recomendo que vocês façam essa mesma análise pro seu estado, pro seu município, já que aqui a gente consegue identificar o nome do aglomerado. Podemos em frente, João? Podemos. Agora, a gente só tem mais sete minutos. Eu vou recomendar que você faça o ponto 4, talvez, que é o mais... O estado repete a mesma lógica, né? Só... O estado? A lógica é a mesma, então, acho que é bom a gente pular o ponto 4. Vamos, vamos. O estado, gente, só dando o visual aqui, é só vocês abrirem a planilha estado aglomerado subnormal. Tem uma coluna lá que já vai te dar o percentual certinho. E eu vou te dar o spoiler aqui, tá? É o Amazonas com cerca de 35%, tá? Dos municípios, dos domicílios. 35% dos domicílios estão aglomerados subnormais. Tá bom? Agora, vamos, então, cair dentro? Vou até abrir aqui uma outra... Vou cortar aqui. Vou trabalhar nessa mesma planilha. Vamos trabalhar agora... Acho que é agora o município, né? Município com a maior proporção de aglomerados subnormais. Vamos lá. A gente vai trabalhar com a tabela municípios, tá? Peraí, querido. Aqui em cima ele agarrou. Pronto, conseguiu. Desculpem. Vamos exportar para cá também. Inserir essa nova página, tá? Só para a gente ficar com o mesmo, não perder o arquivo, né? Ficar o arquivo completo. Então, aqui o que ele me dá? O nome do município. Eu vou... Mesma coisa aqui, tá, gente? Vai no Leia-me, essa tabela um pouquinho menor. É a tabela 5 aqui no nome dela. Tá? Descrição dos atributos municípios do GSN. Ele vai te dar o código do município, o nome, a estimativa do número de domicílios ocupados lá, os domicílios em aglomerados, a população... Eles vão te dar a população em aglomerados, tá? A população total do município, ok? A gente não calculou para esses temas só no censo a gente vai ter o número da população habitando o aglomerado subdominal. Tá bom? Então, vamos lá. Também, o caso aqui, repara, a tabela está quase pronta, né? O chato, às vezes, você chegar até aqui e ficar na dúvida, você tem que ler o Leia-me. O Leia-me, às vezes, pode te assustar um pouquinho, mas, uma vez que você entende a dinâmica de como explorar a tabela, tá dado, né? O dado aqui está entregue aqui para a gente. É só a gente filtrar aqui. Vamos limpar? No caso aqui, a gente quer trabalhar com o percentual, né? O domicílio com maior proporção de aglomerados subnormais. Então, vamos trabalhar com esse percentual de aglomerados subnormais, tá? Só para a gente checar. Percentual da estimativa do número de domicílios ocupados em aglomerados sobre o total de domicílios do município. Então, é isso mesmo que a gente está procurando, tá? Vamos dar uma limpadinha aqui. Vamos deixar redondo? Vamos. É só a gente filtrar. Vamos dar uma ordem decrescente. Vitória do Jari. 74% dos domicílios de Vitória do Jari são considerados aglomerados subnormais, né? Você imagina o município, a precariedade do município. Agora, uma curiosidade, né? Então, realmente, né? Essa proporção aqui, 3 em cada 4 domicílios, né? Lares são considerados aglomerados subnormais. Você consegue visualizar aí na tua cabeça o que que é isso, né? Mas, curiosamente, então, a gente repara que muitos municípios do norte e do nordeste estão nessa condição. A gente tem Belém aqui, ó, uma capital, né? Tem cinco primeiras ali, se eu não estou enganado. Manaus. Lembra que o Amazonas é o estado com a maior proporção? Agora, se a gente quiser ver pelo total de domicílios, né? Considerando o valor absoluto e não a proporção, a gente tem um cenário bem diferente. A gente trabalha aqui com a coluna estimativa de domicílios em aglomerados, tá? Vamos botar na ordem decrescente e aí a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, né? Isso não é segredo para ninguém, mas são cidades muito grandes. Então, realmente, o valor absoluto das capitais, né? Realmente, eles lideram ali o número de domicílios em aglomerados, tá? Mas a proporção a gente vê que é uma leitura bem diferente, tá? Dá tempo de eu fazer explicar o geocódigo aqui, Juan? Pedro, a gente tem só mais dois minutos. Eu vou só te fazer mais uma pergunta aqui que o Guilherme colocou e aí, depois, pessoal, a gente pode continuar. Enfim, quem quiser continuar para tirar dúvidas e a gente bater um papo, mas eu acho que é melhor a gente encerrar o conteúdo por aqui. eu acho que o desafio foi resolvido. Enfim, várias pessoas perguntaram, o conteúdo fica lá gravado na plataforma, a gente vai subir essa aula lá, quem quiser assistir de novo. Eu acho que a grande dica, né, que o Pedro, para quem for acompanhar de novo também, é olhar realmente o leitura, essas colunas, às vezes, os títulos das colunas, o cabeçalho, o cabeçalho, ele é meio traiçoeiro, é bom sempre a gente saber o que a gente está trabalhando, é um grande segredo aí. A última pergunta aqui, Pedro, a relação com distância até unidades de saúde e hospitais só aparece em relação a aglomerados subnormais? Tem alguma pesquisa que traga isso em relação aos bairros? Estou pensando aqui, tá? Não, para bairro, não. Isso foi um cruzamento bem específico, foi motivado, né, esse cruzamento justamente para, pela questão da Covid, né, pensando na vulnerabilidade dessa população. Então, eu vou ficar com esse dever de casa, mas, de cara, assim, agora não tem, tá? Agora, a possibilidade disso, eu acho que é possível, tá? Você pegar, mas aí você vai ter provavelmente os dados do, vai ter que trabalhar com os microdados do censo demográfico, tá? Pensando rápido aqui, talvez você, um usuário mais avançado, talvez consiga fazer, fazer, fazer esse trabalho. Estou pensando aqui, mas não, para bairro, porque dados de bairro são só o censo mesmo e eu vou, vou dar uma, consultada lá, mas eu acho difícil, talvez você consiga e a gente pode conversar, eu posso te auxiliar de alguma forma, falando exatamente o que você quer e a gente pode tentar viabilizar isso, mas aí seria um atendimento, né, eu acho que não está no radar para a gente conseguir, a gente conseguir fazer, até porque já estamos entrando já realmente no preparativo do censo, a equipe é bem, as equipes são bem chutas, né, então, não dá para incluir um produto novo no calendário agora. então, vamos conversar que de repente, mas agora de cara eu te garanto que não tem, mas, beleza, deixa esse assunto morrendo. Tranquilo. Bom, gente, é isso, né, Pedro? Eu acho que, obrigado de novo pela aula, acho que foi muito legal, assim, as dúvidas e conteúdo, né, esse desafio foi muito interessante, né, é uma pesquisa que não está muito evidente lá no site do IBGE ainda, né, então, essa dica que você trouxe nesse curso e principalmente para quem trabalha com aglomerado subnormal, né, tendo que cobrir, né, esses dados, enfim, tendo que trabalhar com esses dados e cobrir esse tipo de comunidade é uma dica valiosíssima, né, porque a primeira que a gente tem é algum tipo de dado de aglomerado depois do censo de 2010, né, e são dados muito atuais, então, obrigado, acho que foi uma grande sacada aí do módulo e, bom, é isso, gente, a gente vai encerrar a aula e eu vou parar aqui a gravação, Pedro, se quiser se despedir, eu vou parar aqui a gravação, mas, eu posso continuar mais um pouco se quiserem continuar dando papo, quem tiver tempo. Não, cara, eu que agradeço, eu até falei lá no chat, né, pô, fiquei mó orgulhoso assim mesmo, né, porque, pra eu entrar no IBGE, aí, quando eu fiz, tava fazendo o concurso, tive aula com pessoas que criaram a escola de dados, né, no caso da Natália Amazotti, então, eu jamais imaginava que, pô, eu ia estar aqui do outro lado agora ensinando, né, de alguma forma, é, que eu vejo lá no meu dia a dia, né, então, realmente, eu insisti até um pouco em, né, eu queria, desde que eu tô lá, eu quero, faço esse esforço de tentar aproximar a escola de dados, o IBGE da escola de dados, um esforço que eu faço questão de fazer, e acho que a gente tá indo no caminho certo, tentando tornar o dado mais palatável possível, e acho que o pessoal, né, que tá fazendo o curso, a escola de dados, a imprensa, de uma forma geral, são, assim, grandes aliados pra tentar, né, fazer, fazer essa educação estatística, né, conscientizar a população a trabalhar com os dados, e o IBGE tem essa credibilidade, né, muito feliz de estar fazendo parte disso com vocês, e agradeço muito a oportunidade, repito, sigo a disposição, vamos nos falando pelo chat, lá, a gente, eu compartilho meus contatos, e a gente segue conversando mesmo depois do fim do curso, tá bom? Muito obrigado. legal, Pedro, então tá, pessoal, tô vendo um monte de elogios das suas aulas aqui, Pedro, então, eu vou encerrando por aqui, viu, gente, boa noite, ó, semana que vem, 19 horas, viu, essa semana foi de 18, mas as outras todas, a partir da semana que vem, as aulas ao vivo são 19 horas, tá ok, boa noite a todos, e continuamos no chat, né, não esqueçam, o chat é também um espaço para essa troca de perguntas, respostas, contatos, ideias de projetos, né, que eu vi algumas trocas aí de dicas, né, também na, na plataforma aí de chat aqui da sala, mas a plataforma de chat da escola também é para essas coisas, dúvidas técnicas lá no fórum.journalisodidatos.org, então, continuamos em contato, pessoal, até semana que vem, semana, a próxima semana, o módulo de eleições com a Cecília do Lago. Até lá, pessoal, boa noite.